e bora lá bora lá bora lá bora lá k-pop depois de uma sequência do que sete vídeos sem k-pop temos duas músicas do álbum do 80s começando com o we know que é do grupo todo e depois a gente tem um solo do jonho né bora lá começando com o we know o 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 sim mas tenho certas ressalvas eu curti a música tá gente achei legal mas eu acho que ela não me prendeu tanto eu imagino que seja mais relacionado ao conceito do álbum em si tá ligado que pra mim fica naquele patamar de maneiro mas não chega onde eu queria que chegasse musicalmente falando acho que dos dois álbuns que saíram esse ano o 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 combina demais com o meu gosto pessoal com a forma como eu gosto de consumir grupos masculinos no K-pop então sei lá, cara não me pegou tanto você acha que a linguagem coreana facilita a dicção tipo, pra eles falarem bem rápido? acho que não até porque muitos fonemas que tem lá, a gente tem aqui também tá ligado? é só técnica mesmo é só treino, pô é só treino a nossa língua que é difícil pra caramba de se pronunciar direitinho pra falar rápido, tem gente que é absurdo incrível pra fazer speed flow o Spinard tá aí pra dar exemplo o Kant tá aí pra dar exemplo, tá ligado? então no final das contas, velho eu acho que não influencia muito não, é só treino é só esforço gente, não tô querendo julgar, nem reclamar de quem amou esse álbum tá? mas a impressão que eu tô sentindo pelo menos das músicas que eu ouvi até agora não conta a do a do John Ho porque é uma vibe totalmente diferente do que a gente escuta vindo do Hades, né? então é algo muito mais parecido com música de Dorama e tudo mais do que música do conceito Hades das duas músicas que eu ouvi até agora elas estão tipo naquele negócio de tá legal mas tá faltando aquele momento mágico que me prenda sabe? ainda mais aqui a gente teve dos dois momentos de speed flow do Hongjong que eu adoro até porque ele é meu bias meu membro favorito do grupo mas parece que não foi impactante o suficiente pra me prender em si tá ligado? tanto essa música essa B-Side quanto o single e eu acho que talvez seja o fato de que o último álbum foi um absurdo tá ligado? o quanto que me impactou e aí quer você queira ou não é o subconsciente meio que exige ou cobra mais depois de você gostar demais de um lançamento o próximo o seu subconsciente vai querer sentir a mesma coisa sentir algo semelhante sabe? não nego olha o que aconteceu com o Dreamcatcher por exemplo o Dreamcatcher era meu grupo favorito do mundo do K-pop e a gente veio com a sequência de single incrível atrás de single incrível atrás de single incrível aí veio o OTD simplesmente a música não me pegou é ruim? não tá ligado? mas faltou faltou o momento mágico e o o refrão pra mim não tem tanto impacto não é tão marcante e gostoso de ouvir como eram os outros refrões das músicas recentes do Dreamcatcher o refrão é extremamente chiclete não sai da minha mente tá? mas ele não me prende tanto acontece gente e também eu já adianto tá? vai ter pelo menos duas músicas do episódio 2 no top 30 isso eu garanto pra vocês eu não vou dizer quais são quer dizer vamos lá tem quatro músicas na seletiva no grupinho de músicas que eu estou cogitando e analisando pra decidir meu top 30 eu acho que duas entram acho mas não garanto nada mas fiquem tranquilos uma é certeza que vai duas talvez depende muito do que eu vi daqui até o final do ano né porque eu tenho o que? 18 dias pra correr atrás do prejuízo dos últimos meses que tem muito full album que eu não parei pra ouvir inteiro ainda então eu posso conhecer muita música que vai abalar meu psicológico mas no momento eu acho que duas vão entrar no final enfim espero que vocês me entendam não é nada contra os meninos é só tipo combinação musical que pra mim não encaixou parece que não encaixou essas duas músicas que eu ouvi até agora beleza? valeu falou e eu fui